Tem uma coisa que eu não paro de pensar e que talvez possa te ajudar. Outro dia eu falei para uma amiga que eu reparei uma coisa. Toda vez que eu falo com alguém um pouco mais experiente e que parece viver bem com a vida na medida do possível, essas pessoas sempre falam uma coisa muito parecida. Algo do tipo, eu amo a vida, eu amo viver. E tem algo de poderoso em ouvir as histórias de quem já viveu muito. Gente que, apesar dos perrengues, das viradas da vida, dos dias difíceis, olha para trás com um sorriso no rosto. Essas pessoas, curiosamente, elas não falam sobre conquistas, dinheiro ou status. Elas falam sobre amor. Amor pela vida, pelo simples fato de estar aqui, vivendo, respirando, sentindo. Elas amam viver. E não é que elas tiveram uma vida perfeita, longe disso. O que elas entenderam que muitos de nós ainda estamos aprendendo é que a vida é feita das pequenas coisas. São essas pequenas coisas que, no fim das contas, fazem a diferença. São esses momentos tão comuns que vão se acumulando, até que um dia você olha para trás e percebe isso que é a felicidade. Elas amam viver porque elas escolheram amar a vida. Elas decidiram lá atrás que não iam esperar por algo grandioso ou espetacular para sentir que elas estavam vivendo. Elas aprenderam a ver o extraordinário no ordinário, a beleza no caos. Porque viver é caótico às vezes. A gente perde o controle, erra, tropeça, mas no fim a gente segue. E é isso que elas entenderam. A vida não precisa ser perfeita para ser incrível. Quando você senta e conversa com alguém que ama viver, você percebe que essas pessoas encontraram o segredo que a gente tem buscado nos lugares errados. Elas descobriram que a felicidade não está lá na frente, num momento futuro. Mas aqui, agora, está no que a gente faz com o que a gente tem, no modo como a gente abraça o presente, mesmo com as suas imperfeições. No jeito que a gente escolhe ser gratos por aquilo que é, ao invés de lamentar o que não foi. E a vida dessas pessoas, curiosamente, é leve. Porque enquanto a gente se desgasta correndo atrás de coisas, elas estão ali, vivendo. Elas entenderam que o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. E por isso elas amam a vida. Porque no fundo a vida é só isso. O tempo que temos para amar, para rir, para estar com quem importa. Se a gente puder aprender algo com essas pessoas, é isso. Não espera o momento certo para amar viver. Porque o momento certo é agora. Afinal, o que temos é o hoje. É ele que faz a vida valer a pena. E então... A minha própria vida sensamos em содержarian de 2000 milha. É ele que faz a vida valer a pena. Dece ver. Eu tenho um João. Eu tenho um chamado de procuro buyações. Obrigado.